Olá, neste Boletim da Saúde vamos conhecer detalhes sobre um órgão vital, o coração. E um alerta, a prevenção contra o mosquito da dengue deve ser feita o ano inteiro. Sem um coração sadio, a gente tem dificuldade de viver bem. Cuidar desse órgão é importantíssimo para o funcionamento de todo o corpo. Assista ao vídeo e aprenda o que faz o coração e como ter ele sempre ativo. Cuidados com o coração. O coração é o principal órgão do aparelho circulatório, né? E ele tem a atribuição de fazer o sangue circular no corpo. Ele é a bomba que faz com que o sangue circule. E essa circulação do sangue é importante, tanto para levar os nutrientes e o oxigênio que as células do corpo precisam, mas também para recolher o que as células descartam, o que não serve para elas, e o gás carbônico, que é o que a gente precisa expelir também. Se o coração não está bem, a tendência é que com o tempo nada fique bem. Principais doenças do coração. As principais doenças do coração que a gente tem, que tem maior impacto de carga de doença e de mortalidade, são a insuficiência cardíaca e o infarto. As duas têm influência direta dos comportamentos, dos hábitos de vida das pessoas. Fatores de risco para doenças cardíacas. A gente tem identificado pessoas cada vez mais jovens sofrendo de problemas que só costumavam acontecer com idosos. Isso está relacionado a uma série de fatores. A obesidade é um fator importante. Alguns hábitos, como o tabagismo, por exemplo, o hábito de fumar, ele também provoca alterações, doenças nos vasos. A gente também tem ainda o uso de outras substâncias em caráter recreativo. O uso de energéticos, o abuso de bebida alcoólica, isso também tem feito com que essas pessoas adoeçam cada vez mais cedo. Prevenção contra doenças cardíacas. Quem já consegue manter uma atividade física regular, se alimentar de forma adequada, evitar o consumo de álcool e de cigarro, sempre que possível, e não usar substâncias que têm potencial de danificar o coração, isso aí já faz muita coisa. Detectar, descobrir precocemente a hipertensão, para a gente poder intervir adequadamente, também é uma das medidas mais poderosas, mais importantes para que a gente cuide do coração. Doentes cardíacos crônicos. O mais importante para esse público, as pessoas que já têm algum problema cardíaco instalado, desenvolvido, é manter um acompanhamento frequente com profissionais de saúde. A gente tem os médicos de família nas unidades de saúde da família no país inteiro, e esses profissionais, por si só, já podem fazer o acompanhamento de quase todas as doenças relacionadas ao coração. Viu o quanto o coração é importante e quantas dicas para cuidar dele? Previna-se para viver melhor, com muita saúde e bem-estar. Esperar o verão para limpar o quintal e verificar se há criadouros do mosquito Aedes aegypti é um erro. Ele se reproduz o ano inteiro e faz vítimas, transmitindo doenças como dengue, zika e chikungunya, que podem matar ou deixar sérias sequelas. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer. Basta ter água parada em qualquer lugar. A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal, se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água, para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza, eliminando possíveis criadouros, porque o ovo fica vivo até 400 dias no seco. E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão. Por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância é muito mais importante do que as ações que são pós as chuvas. A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo. O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar não só da família, mas inclusive dos vizinhos. E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos contra o mosquito. Quer saber mais sobre a saúde? Acesse as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Produzimos também reportagens especiais e podcasts. Para ouvir, busque pela nossa rádio em soundcloud.com.br. Se prefere assistir vídeos, estamos em youtube.com.br. Para ler reportagens, visite o blog da saúde e o portal. Te espero no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho